Tentei fazer valer a pena Passei, busquei problemas Achei que eu era uma xixi Mas não fui lá, não sei Tentei ser o carro efeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais fácil de ir Mas não fui pra ir Você apertou e diz o porquê E tentando o tempo aqui Te faço um favor, que é pra assumir E o coração Não sei se porcaria Só sei que eu senti amor Sentindo somente de amor O coração que eu senti Mas não sei se porcaria Só sei que eu senti amor Que vindo somente de amor Só sei que eu senti amor Entendi que você é o perfeito Eu fiz as coisas do seu tempo Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que eu me disse E eu me disse Melhor eu sumir Sou rir Todas as horas suas Deixem que eu senti amor Só sei que eu Eu sei que não sou eu, eu sei que é amor Uma que faça com os anos, que não sei o que é você Só sei que eu Se apaixona, Maria Foi nas ruas, suas luzes, você se portarece a forma de ação Só sei que eu senti amor Sempre não sou eu, eu sei que é amor Uma que faça com os anos, que não sei o que é você Só sei que eu senti amor Sempre não sou eu, eu sei que é amor Só eu, eu sei que é amor É, Maria, quanto mais tempo